Por você Faço cair das nuvens Pingos de amor No frio do inverno Eu sou teu calor Uso meu corpo Pra te aquecer O teu olhar Brilha bem mais Que a luz de mil estrelas É a paixão Mais pura e verdadeira Chama que incendeia O meu coração O teu amor Tem mais cores Que uma aquarela É raio de sol Entrando na janela Porto seguro Pra nossa paixão Por você Entrego a minha vida Eu faço de tudo E pra te defender Eu enfrento o mundo Não faço outra coisa A não ser te querer Por você Faço cair das nuvens Pingos de amor No frio do inverno Eu sou teu calor Usa o meu corpo Pra te aquecer O teu olhar Brilha bem mais Que a luz de mil estrelas É a paixão Mais pura e verdadeira Chama que incendeia O meu coração O teu amor Tem mais cores Que uma aquarela É raio de sol Entrando na janela Porto seguro Pra nossa paixão O teu olhar Brilha bem mais Que a luz De mil estrelas É a paixão Mais pura e verdadeira Chama que incendeia O meu coração O teu amor Tem mais cores Que uma aquarela É raio de sol É raio de sol Entrando na janela Porto seguro Pra nossa paixão Toda estrada que eu conheço Vai pra lá E vem pra cá É a estrada do amor Tchau Tchau